Mais uma lotérica assaltada. Dessa vez o crime aconteceu em Poço Branco. As imagens são impressionantes. A violência dos bandidos no ar. Tudo parecia calmo. De repente o primeiro assaltante de camisa branca e bermuda escura entra, se mostra agressivo, chuta a porta da casa lotérica. Ele quer entrar, quer pegar o dinheiro. O outro entra calmamente, todo de branco, com a arma na mão. Alguns clientes aproveitam a ocasião e fogem, saem correndo. Por outro ângulo, vimos os dois bandidos pelo lado de dentro. Um deles faz o arrastão, pega o dinheiro. O outro, com a arma na mão, ameaça o funcionário e chega a dar um disparo para cima, bem próximo de tal rapaz. Logo depois, os assaltantes saem correndo. O assalto aconteceu na casa lotérica da cidade de Poço Branco, a pouco mais de 60 quilômetros aqui de Natal. Um veículo do tipo Ford Car, que tinha sido roubado, foi abandonado pela dupla durante a fuga. A polícia civil, através do delegado Getúlio Torres, e o apoio dos policiais militares de Poço Branco, da cidade de Itaipu, investiga o caso. E espera que as imagens ajudem a localizar os dois assaltantes. Eu tomara que encontre, tomara que bote na cadeia. Agora o que me faz ficar com a água é os camaradas que são presos, faz igual aquele cara lá que foi preso em Santo Antônio, de Salto da Onça, né? Acusado de ter matado o pai e filho, e a garotinha Letícia no mesmo dia em Parnamirim. Aí está preso, aí fica assim feito uma quenga ruim. Uma quenga ruim da pior espécie. Aí fica assim, Não, senhor, eu estava em casa. Não, doutor, não fui eu, não. Quando está solto, com o revólver na mão, é o lampião, é o bicho todo, é arrochado. Mas quando está preso, vira uma mulherzinha para falar. Vira uma mulherzinha para falar. Uma quenga ré.